A Política Nacional de Resíduos Sólidos define, no seu artigo 3º, no item 13, padrões sustentáveis de produção e consumo, como sendo a produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhorar condições de vida sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, é meio abstrato essa coisa, né? Mas, na verdade, estamos tratando aqui de um termo importantíssimo para os dias de hoje. Falo nos dias de hoje porque hoje se tem uma consciência ambiental mais desenvolvida do que há um tempo atrás. Antigamente ninguém pensava em meio ambiente porque ninguém imaginava que estava poluindo o ambiente, ninguém imaginava que aquilo um dia pudesse retornar como efeito maléfico para a humanidade. Então, depois de muitas análises, sabe-se hoje que a gente deve sim ter cuidado com a neutralidade das nossas ações em relação ao meio ambiente e uma dessas atitudes, um desses meios é justamente criando esses padrões sustentáveis. de produção e consumo. Sustentável significa neutralidade em relação ao meio ambiente, mas também a questão social, desenvolvimento social. Exige um pouco mais de esforço por parte das indústrias, porque aqui já estamos falando de produção e consumo, porque a produção tem que se basear justamente nesse padrão sustentável. Eu não posso continuar devastando a floresta em busca de matéria-prima para a minha produção sem se preocupar depois como essa floresta vai crescer, como ela vai continuar dando, fornecendo matéria-prima para mim. Aquilo ali não é eterno. Se eu sempre destruir, vai chegar um momento em que não vai existir mais, isso vai ser ruim para toda a humanidade. Então, se preocupar com essa origem é, portanto, uma obrigatoriedade das empresas no momento, mas também uma prioridade das políticas nacionais, todas que estão a ver com relacionadas com o meio ambiente, seja saneamento, resíduos sólidos, a própria do meio ambiente e assim por diante. E a outra questão é o consumo sustentável, padrões sustentáveis de consumo. Significa que o consumidor, ao ir ao supermercado ou à loja, comprar-se o aparelho, ele deve escolher, então, produtos que tenham uma origem, digamos que a gente consiga identificar essa origem, mas que tenham uma origem sustentável, ou seja, aproveite materiais recicláveis ou reciclados, e que sua destinação, afinal, aquele produto, quando ele terminar de sua utilização, ele possa ser reaproveitado por algum sistema, certo? E, então, o papel do consumidor é muito importante, que ao escolher esse tipo de produto, ele começa a aumentar as vendas desse produto, estimular aquele consumo, e a indústria que desenvolveu esse tipo de produto começa a crescer mais em decadência da outra, que não está se preocupando. Existem muitas dessas questões de boicote internacional, por exemplo, a União Europeia, às vezes, pergunta como é que é feito determinados produtos, como é que são fabricados determinados produtos em determinadas cidades. Vamos dar um exemplo prático aqui da produção de açúcar no Brasil. Se isso envolver trabalho escravo dentro de fazendas, que tem plantação de cana, ou qualquer coisa desse tipo, às vezes o Brasil também questiona como é que a União Europeia produz o seu carvão para as usinas de carvão, para fornecimento de energia, às vezes, sabe-se que o pessoal que trabalha lá dentro dessas usinas, eles trabalham subterrâneo, de explosão, de obtenção do carvão, e muitas vezes isso aí não é uma coisa para o meio ambiente muito interessante, muito menos para as pessoas que estão trabalhando nisso. Um outro exemplo se dá na África, quando as pessoas começaram a se dar conta que ao comprar ouro vindo de determinados países e regiões da África, eles estavam, na verdade, estimulando um comércio brutal que assassinava muitas pessoas lá na África. Teve até alguns filmes em relação a isso, e depois com essa consciência ambiental, com essa consciência de padrão sustentável de consumo e de produção, aí começou-se, então, a ter mais cuidado com essas coisas. E a atitude do consumidor nesse momento é super interessante, que ao deixar de comprar, por exemplo, esse tipo de ouro, esse ouro que vem da África, ele deixa de estimular, ou seja, o fluxo de dinheiro não vai mais para lá, o ouro da África para essas regiões começa, então, a não ser mais tão interessante. Aí surgem as companhias, as empresas, os institutos ou órgãos do governo que criam selos. Esses selos vão criar, então, vão averiguar o sistema, como aquilo que está sendo produzido, se estão sendo produzidos com padrões sustentáveis, e daí ele certifica aquele produto, e quando ele certifica, ele coloca aquele selo ali em cima, ele está dizendo para a sociedade que é responsabilidade dele, ele assume que fez uma fiscalização naquele processo ali, e ele diz para a sociedade que aquele produto tem um padrão sustentável de produção e consumo. A importância desse selo verde, muita gente pode chamar isso de selo verde, outros chamam de selo da natureza, selo do bom consumidor, algo assim. Então, observem, alguns produtos já possuem esses tipos de selo, e outros não possuem. Uma embalagem muito bonita, mas não tem nenhum selo de qualidade que comprove a origem, e a maneira como esses produtos estão sendo fabricados. Muitas vezes, as empresas, para obter esses selos, eles têm que pagar alguma coisa, e claro, o que torna o produto em si um pouco mais caro. E daí a atitude do consumidor também é importante, porque, às vezes, comprando o mais barato sempre, ele pode estar estimulando uma coisa que ambientalmente, ou mesmo socialmente, não é sustentável, certo? O trabalho escravo em uma fazenda, com a produção de leite, e assim por diante. Muito importante a atitude do consumidor nessa hora. A importância desse setor é tanta, que o Brasil assinou contratos, assinou compromissos com o resto do mundo, no chamado Acordo de Marrakech, o Pacto de Marrakech, que ele se compromete a desenvolver políticas de padrão sustentável de produção e consumo. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive o tema da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, o endereço está aqui, www.conferenciameioambiente.gov.com Vocês entrem nesse endereço para vocês entenderem mais sobre essa, principalmente sobre essa questão de padrão sustentável de produção e consumo. E o tema dessa conferência, 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, vai ser o foco dessa conferência, vai ser então resíduos sólidos. E aqui o governo está explicando tudo o que a população pode fazer, o que os gestores podem fazer. É muito interessante, tem acesso aqui às informações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles estão explicando alguns termos, logística reversa, princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e Instrumentos, e assim por diante. Tem um resumo aqui muito interessante, mas o nosso foco é justamente a questão da produção, padrões sustentáveis de produção e consumo, e por isso que a gente vai ver aqui embaixo, a gente vê a explicação sobre a conferência, vai falar que resíduos sólidos e tudo mais, podem organizar conferências livres e conferências virtuais, a população pode organizar isso. E daí eles têm quatro pontos aqui. E o primeiro deles, o primeiro deles, produção e consumo sustentáveis. Justamente aquilo que a gente estava falando, quando você clicar aqui em cima, você vai cair numa parte dessa conferência que tem a ver só com isso. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês a importância desse tema. Produção e Consumos Sustentáveis, texto aqui do Ministério, significam o uso de serviços e produtos que correspondem às necessidades básicas humanas, trazem uma melhor qualidade de vida e minimizam o uso de recursos naturais e materiais tóxicos. Aquilo que eu falei para vocês, a questão da reciclagem, ela tem a importância da gente economizar os recursos naturais. Quando a gente recicla um produto, a gente deixa de extrair da natureza novamente. E também se preocupar com a produção de materiais que não sejam tóxicos, ou seja, quando isso gerar resíduo, não seja tóxico. Um exemplo, digamos aí, termômetros que tem a base de chumbo. A gente sabe que o chumbo é tóxico, se for consumido pode causar vários tipos de doenças. Então, tem que ter esse cuidado para não fabricar mais produtos desse tipo. Se dá para fazer de uma outra maneira, um termômetro, então não faça mais com chumbo, porque aquilo quando parar num lixão vai gerar um material tóxico lá no lixão. Bem como as emissões de resíduos e poluentes ao longo do seu ciclo de vida, de forma a não colocar em risco as necessidades das gerações futuras. Às vezes, a compra de material muito barato, digamos agora brinquedos infantis, eles soltam determinados resíduos, determinada parte da pintura, e essa pintura pode ser tóxica. Se uma criança colocar aquilo ali na boca, ela vai estar comprometendo a sua saúde. Então, é nisso que está se falando aqui também. E aí ele diz o seguinte, o Brasil aderiu em 2007 ao processo de Marrakech. A gente fala aqui, vamos ressaltar agora o processo de Marrakech. E o que significa isso? Esse processo solicita e estimula que cada país membro das Nações Unidas, participante, desenvolva o seu Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis, PPCS, Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentável, a ser compartilhado com os demais países, gerando subsídios, inclusive, para a construção do marco global. O Brasil lançou seu PPP em 2011. É um assunto novo, estamos agora em 2013, maio de 2013. É um assunto muito novo, mas de extrema importância quando se fala em globalização. Portanto, o Brasil assumiu um compromisso com as Nações Unidas, assinou esse processo, e ele tem a obrigação agora, já que assumiu o compromisso, de criar, de lançar o seu plano, criou o plano, mas agora tem que fazer a aplicação dele. E eu vou clicar aqui em cima para mostrar outra coisa para vocês, também de muito importância. Aqui tem as publicações, então tem cartilha de orientação a gestores municipais, ações do Ministério do Meio Ambiente, do Governo Federal, várias campanhas aqui, falando sobre isso, manual de orientação e tudo mais. E assim por diante. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos pode-se dizer que é um mecanismo também onde o Governo Federal brasileiro pode fazer a implantação de medidas reais que vão estimular a produção e o consumo sustentável. Vocês estão vendo aqui que esse tema está muitíssimo ligado ao tema de resíduos sólidos, que é, digamos assim, o tema do momento. O tratamento de resíduos sólidos é o tema do momento. Então, esse é o conceito básico de produção e consumo sustentável.